E aí galera, beleza? Que falo DaniLego, estou trazendo mais um vídeo de Serious Sam 2 Vamos aí continuar a série tentando zerar o jogo no modo Serious No último episódio a gente fez a fase Mequeque Village Nessa fase a gente ficou num lugar só, a gente ficou só na vila e teve que defender ela do ataque das forças do Mantle Agora a gente vai pra fase Roll to Urso, a rua para Urso Eu não sei, eu não sei que lugar é esse, deixa eu apertar o botão de continuar a jogar Porque se a gente apertar por ali não vai contar como continuação né, eu acho Enfim Cutscinezinha pra começar a fase como sempre Ok, eu lembro dessa fase galera, essa fase é da hora Inclusive, todas as fases até agora foram fases curtas de 10 minutos É, todas as fases de jogo são mais curtas do que os anteriores, mas É, essa fase aqui é um pouquinho mais longa, 25 minutos Eita, ok, inimigo novo aqui Quer dizer, uma fase de 25 minutos, se fosse no Serious Sam anterior Seria uma fase curta, mas nesse aqui é uma fase até que grande Bom trabalho defendendo a vila Sam Espero que você faça um bom uso do papagaio que eles te deram Isso mesmo, a gente conseguiu uma arma nova Que é a arma do papagaio E também esse albino, inimigo novo que apareceu na fase anterior né Certo, a gente tem que assumir controle daquela Daquele lugar ali Tá, eu não tô vendo direito, vou usar minha arma de mira Automática Ah, aquele, nossa, esse é um inimigo que aparece bastante no jogo Esse cara aí do Esse monstrão aí que a gente acabou de matar Ele é tipo um O que você tá fazendo aí no canto? Eita Ok, tem que tomar cuidado Esses carinhas são os carinhas básicos do jogo Mas tem muitos deles, então E também a gente não tem nenhuma arma boa ainda Então a gente tem que tomar cuidado com eles Ah, tá, ok Agora a gente pode usar essas turrets aqui Agora a gente tem que manter o controle disso aqui, galera Bora lá Ok, essa parte da hora pra caramba, hein Tá, a gente tem que Essa arma aqui dá muito dano A gente consegue metalear os helicópteros, inclusive Caraca, mas os helicópteros tem mais vida aqui no modo Sirius Ok, eu tô com vontade de sair pra ir buscar coisas Quebrar as caixas e tudo mais Mas eu acho que é melhor a gente ficar aqui A gente tem outra turret do outro lado Quando eles destruírem essa Então isso é bom Ok, galera Essa parte é tensa Agora vai começar a chegar Vai começar a chegar os caras ali das florestas Eu vou tentar focar nos caras do machado Que eles dão muito dano E os caras que estão aqui na nossa frente Eles morrem meio que de dano colateral Tá, a gente vai morrer daqui a pouco Nosso canhão Nosso canhão vai morrer Nosso canhão vai morrer Ok Eles estão tendo friendly fire Ok, eu não tenho nenhuma boa de longa distância ainda Não está de boa Esse cara é fraco Não é tão forte assim Vamos tentar coletar vidas Essas coisas Vamos coletar os codovico Vamos pegar o máximo de papagaio que a gente puder E vamos entrar no segundo canhão Ó Bem na hora Ah, ok Isso aí são reforços O aviãozinho dos Wooks Já? Prossegui? Caraca, galera Como assim? Cara, a gente nem usou os dois A gente nem usou os dois turrets Nossa, a gente foi muito bem Geralmente eu Essa parte eu lembro que Se eu me lembro bem A gente perde um canhão Tem que usar o outro canhão E ainda Perde os dois assim Não sei se a gente foi muito bem Ou se O modo Sirius Não é tão Sirius Quanto eu pensava Ok Ah é A gente tem que usar agora Nossa nova arma Agora a gente tem uma arma De longa distância, né Ih, rapaz Ok Vamos usar o third A gente ainda pode usar o third Para nos ajudar Será que essa vai ser a segunda onda? Só isso? Ok Não vai ter segunda onda mesmo Ou vai Ok Vocês estão vindo Não, galera Eu lembro caramente De vir em outra onda De helicópteros Tem um monte de helicópteros vindo Não vai ter? Tá vindo só lentamente Esses carinhas aí Dá a impressão que era Para a gente prosseguir por lá Inclusive Eu tô vendo um negócio ali em cima Será que a gente pode pegar aquilo? Ah Vai vir mais helicópteros Eu tô falando Eu tô falando Eu quero tentar pegar Aquele negócio que tá ali em cima Deixa eu tentar empilhar Essas caixas aqui Ok Eu não tô conseguindo subir aí Mas eu percebi Que a gente pode Explodir Eita Explodir essas caixas Para ganhar vida Eu não sabia E talvez a gente consiga subir lá Com o nosso lança-foguetes E eu não faço a menor ideia Como subir lá Não tô conseguindo Enfim, bora continuar, galera É necessário Para a gente ter ficado aqui atrás Por tanto tempo O que tem esse helicóptero aí? A gente pode mandar o Kodovico nele? Kodovico Caraca, galera Vocês viram isso? O Kodovico matou com hit Aquele helicóptero Kodovico é o nosso papagaio Para quem não sabe, galera Olha aqui ele Nosso papagaio Ele é muito foda Kodovico não tem como ganhar dele Caraca, os caras estão aqui? Meu Deus Os caras tem lança-chã Lança-foguetes Quer dizer Agora a gente também tem lança-foguetes Eles que nos deram O nosso lança-foguetes Então Faz sentido Tá, a gente tem Caras montados em sapos É esse Com certeza não são os sapinhos Os fios sem mão, galera Os sapos são grandes Tem a cara notada Tá, eu tô gastando muito foguete Vamos usar nossas armas mais básicas Uh, extra life é Acho que eu não vou É, tem essa parada de extra De vidas nesse jogo, né Mas acho que eu sou muito ruim Para usar para a área de vidas Eu morro muitas vezes Eu geralmente uso Quick Save mesmo Eu posso usar o negócio de vidas Eu vou pensar nisso Eita Nossa, galera Essa parte é muito da hora Essa parte é muito da hora Ok Essa bola consegue Ok Será que a gente consegue Caraca, galera Aqui A gente consegue Rolar por cima deles A gente pode até pegar vida Treasure Ok, essa não era ideia Tá, vamos matar os caras aqui Antes de prosseguir Não é bom prosseguir Deixar inimigos para trás Vá ver o que ele quer What the fuck Caraca Tem um single mecânico aqui Ah, isso não é bom Ah, não, galera Começou Os homens bomba Caraca Os homens bombam Os homens bombam nesse jogo, galera Eles não são mais sem cabeça A cabeça deles é a bomba Ah, aí tá um Simba de verdade Ok Vocês viram, velho Os caras colocaram um Simba Um Simba fake Pra trollar a gente Vamos usar nossa granada Pra nos ajudar A gente tá com muita granada A gente tem que usar mais Eu não tô muito acostumado A usar granadas Porque nos primeiros jogos Nem tem Ok Acho que todos estão vindo Só dessa Dessa mesma zona aqui Então Acho que é seguro Eu progredi já Tá, vamos pegar Nossa chamas Nossa chamas não Pô, saudade Nossa chamas, hein, galera Do segundo jogo Acho que esse aqui não tem E aí, Simba Você não vai tacar a gente, vai Eita Caraca, tinha um cara atrás da gente Eu achei que o Simba ia nos atacar Uh, uma dura Full armor ali Ah, entendi Eita É, os inimigos Estão vindo de um lugar só Mas eles estavam dividindo em dois Estão meio confuso Com aquele Geografia daquele lugar ali Pô, de boa, galera Conseguimos passar essa parte de boa Ó Urso Ah, urso deve ser a cidade Mas eu sinto que tem Que a gente não Não serou Não serou essa fase ainda Eu tenho um leve Uma leve lembrança Desse lugar aqui E de aranhas Ah, não, galera Essa parte é muito difícil A parte das aranhas WTF É Apareceu um demônio gigante ali Pra nos matar Como vocês devem ter visto Tem esse lança-foguetes aí Caraca, os caras estão atacando Ah, os inimigos estão vindo Essas bolas aí Ok, albinos Eu acho que essa não é a parte das aranhas Galera Eu acho que eu tô ficando maluco Tá muito cedo Pra vir a parte das aranhas Enfim Bem, a defesa da cidade chegou Ah, é Os caras falaram até Que o Os aldeões no início Que o Menton O Menton basicamente Tem o controle De todos os medalhões Então Ele tá O Menton basicamente Dominou essa cidade aí Do Simbas A gente tem que Recuperar a cidade O que essa nave Tá fazendo ali Acho que a gente não pode Atirar na nave Será que pode? A gente pode sim Derrubamos a nave A gente devia ter derrubado a nave A gente tem desperdiçado bala Ah, é galera Esse aqui É Acho que essa é a nossa primeira nave A gente ficou no Primeiro a gente ficou Naquele dinossauro No primeiro episódio Depois a gente ficou Naquela bola A gente ficou na turret E agora a gente tá Numa turret móvel Galera Muito da hora Inclusive eu acho que Se eu me lembro bem O boss final É lutado Nesse negócio aqui Que a gente tá agora Mas o boss final É muito difícil E é galera Esse aqui Acho que a gente já vai Completar agora Essa parte Acho que essa não é Essa parte não é tão difícil Assim não Vou até avançar Na cara deles Tô nem ligando Ó, essa exclusão aí De cremalheiro A gente já matou Alguns empos dele Vamos derrubar Aquele avião Ah não, galera Eu tava certo É a parte das aranhas Eu ouvi o barulho Da aranha Eu já fiquei assim É galera Essa é a aranha gigante Tem só uma dela? Não Claro que não Óbvio que não É fase 4 Galera do jogo Tá fase 4 Não Não Eu não tava Acreditando que ia ser Na fase 4 Já é isso Ok galera Eu tô fugindo dali Eu tô tentando fazer uma aranha Atirar na outra Fechando elas Uma atrás da outra Ok Tem 3 aranhas ali ainda Ah não Galera Ó, a aranha de Thais Tá tirando a aranha da frente Isso é bom Isso é muito bom Ah não Tô aparecendo mais ainda Impossível Ah não Eu virei o negócio Ninguém é mais sério que você Eu tenho resistência Eu como a resistência Que vai na manhã Uh Essa foi tensa Hein Caraca Ok Levou algumas tentativas Algumas boas tentativas Mas Não foi tão difícil Quanto eu lembrava Ok Serious Um campo De um milhão De criaturas mortas Cadê as aranhas? As aranhas A gente não tava ocupando a maior parte daí Né A aranha são gigantes E o Sam só anda De boinha Essa fase foi insana galera Caraca Ok Eu não esperava que ia ser Eu não esperava que ia acontecer Tanta coisa louca nessa fase Em uma fase só de 25 minutos Teve aquela parte da turret no início Que é muito da hora Teve a parte da bola Que a gente foi A gente foi de boliche Esmagando todo mundo E a parte das aranhas gigantes Que não foi tão difícil Quanto eu lembrava Pra ser sincero Eu tava esperando Ser mais difícil Do que eu lembrava Porque eu nunca joguei No modo Sirius Essa fase Mas foi mais fácil Na verdade Do que eu lembrava Enfim Nossa galera Essa fase foi louca Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Porque essa foi insana Eu sinto muito se Qualquer um que estiver assistindo Tem a aracnofobia Por sorte eu não tenho Eu acho aranhas Aquela aranha gigante mecânica Eu acho muito da hora Um inimigo assim Um dos inimigos mais da hora Do jogo Mas aquela parte difícil Enfim E a gente fez até A fase até que rápido A gente fez a fase em 16 minutos Uma fase de 25 Então ainda demorou muito mais Do que as fases anteriores Mas foi menos do que o tempo esperado Enfim galera Essa foi a fase Roll to Ur-Sul A estrada para Ur-Sul E... É galera Espero que tenham gostado Dessa fase Fui muito louca As primeiras 3 O jogo estava começando Bem devagarinho Mas agora sim o jogo Pegou em bala Agora sim vai Então é Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar O like se tiverem Se tiverem gostado muito Não esqueçam de compartilhar o vídeo E vejam o link do Brave Aí embaixo Para ajudar o canal de graça E até o próximo vídeo De Serious Sam 2 Que a próxima fase vai ser Os subúrbios de Ur-Sul Então é Parece que Ur-Sul Realmente é aquela cidade Que a gente acabou de chegar Então a gente fez Estrada de Ur-Sul E agora chegamos lá Muito bom É isso galera Até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí